Treino todo dia sem perder o foco Nada na minha vida tem sido fácil Mas eu sou um herói e conseguirei provar Que qualquer um pode ser um herói Mesmo sem individualidade Meu sonho eu buscarei O herói número um Eu serei O alma te passou ao foral pra mim Foi aí que eu vi a luz me iluminando Ninguém nunca acreditou em mim E foi assim E até hoje seguem desacreditando E um dia eu vou provar pra essas mesmas pessoas E ser o melhor herói depende do meu esforço E o fortão que diga meu sonho realizarei O sucessor do All Might com certeza eu serei Nunca liguei para o que eles falam Não quero na vida ser um fracasso Sei que tenho amigos de verdade Sou Midoriya E se você me inventar Um chute você vai levar Posso meu corpo inteiro quebrar Mas isso não vai me impedir de levantar De levantar De levantar Midoriya Eri é o meu lado Lutando comigo Vou fazer do meu poder Infinito Todos irão ver O que é possível 100% do meu poder Consegui usar Pode tentar me atacar Só que não vai conseguir É pelo meu mestre Então não vou cair Ele me acredita Apostou em mim Então por ele não vou desistir Nunca liguei para o que eles falam Não quero na vida ser um fracasso Sei que tenho amigos de verdade Sou Midoriya E se você me inventar Um chute você vai levar Posso meu corpo inteiro quebrar Mas isso não vai me impedir de levantar Um chute-se Ali, seu pensamento Desde o meu corpo inteiro E se você me inventar Hoje eu vou voltar